Eu faço um samba sem refrão, eu levo a vida sem amor Mas quando você aparece, meu chão estremece Esse é o teu dom e roubo um beijo por prazer Tento esconder minha paixão Se tem orgulho eu esqueço e te entrego o meu coração Faz barulho em meu peito Essa imensa vontade É que a felicidade quando eu encontrei Veio pela metade O motivo eu não sei o que resta de nós Hoje em dia é somente saudade Eu faço um samba sem refrão, eu levo a vida sem amor Mas quando você aparece, meu chão estremece Esse é o teu dom e roubo um beijo por prazer Tento esconder minha paixão Se tem orgulho eu esqueço e te entrego o meu coração Faz barulho em meu peito Essa imensa vontade É que a felicidade quando eu encontrei Veio pela metade O motivo eu não sei o que resta de nós Hoje em dia é somente saudade Que bacana! Olá, olá, é ao som do Matias Pinto Que a Estação Cultura desta quinta-feira está no ar Ele está lançando o seu primeiro disco E também estreando aqui na FM Cultura Um novo programa E é sobre isso que vamos conversar com ele E no programa de hoje também Vamos falar do evento A Periferia na Literatura Brasileira Contemporânea Que acontece na Feira do Livro de Porto Alegre E ainda vamos conversar com os autores do livro Heloína, muito além das curvas E vamos direto conversar com o Matias Sobre Torre de Respiração Álbum que é a estreia dele como cantor Da sua própria obra Matias, seja muito bem-vindo Aqui ao Estação Cultura Tudo bem? Bem-vindo Muito obrigado por me receber Tens, então, uma trajetória De duas décadas fazendo parcerias com outros artistas E chegou a vez, então, de ser intérprete das suas canções É isso? Exatamente Eu venho compondo nos últimos 20 anos Fazendo parcerias, principalmente com um letrista Que fez diversas músicas comigo Que se chama Alexandre Suzin E venho acompanhando, enfim, muitos artistas da música popular brasileira Nesse tempo com o violão E me dei agora uma folga para poder também gravar um pouco dessas músicas Que eu venho compondo Gravar cantando essas músicas É uma atividade que eu já, enfim, desenvolvo Mas nunca tinha trazido a fonograma, a disco Então, Torre de Respiração é um sonho antigo De gravar essas músicas E uma mistura, assim, da minha vida na cidade E a minha vida na infância Que se passou também numa fazenda no interior do Rio Grande do Sul Em que eu me dividia Então, esses dois ambientes Que fazem essa dualidade da minha vida E que eu trago dentro do Torre de Respiração Já explicando um pouquinho do nome A Torre de Respiração era uma torre que existia nessa fazenda No meio do campo, no meio do nada Existia uma torre, uma mina de carvão Uma torre de ferro Da CRM, né? Aqui do Rio Grande do Sul, da companhia Companhia Rio Grandense de Mineração Isso E ela existia uma torre Essa torre ficava num lugar perdido No meio do campo Uma torre de ferro alta Gigante Aquilo ali mexia com o meu imaginário E, enfim, representa um pouco E ela servia para respirar a mina, enfim E mexia com o meu imaginário Mexe ainda E serviu de inspiração para o nome do disco E para mostrar um pouquinho desses dois ambientes Em que eu apresento no disco O par, o ímpar, o calmo, o agitado A cidade, o campo, enfim Essa dualidade Tem material contemporâneo da tua vivência de adulto Mas também com essa memória afetiva Isso está bastante presente em todo o repertório Matias, como é que fizeste essa interlocução Entre esses ambientes, entre esses espaços? Compor A atividade de compor É uma atividade de reciclar Basicamente, assim É uma analogia que a gente faz para a composição É reciclar o que a gente viveu O que a gente ouviu, sobretudo E essa reciclagem Dá resultados Entre eles o disco Que eu ainda Talvez seja a última geração Que ainda pense dessa forma No formato de disco De lançar um grupo de músicas junto Isso está finalizando Uma época que está finalizando Mas ainda Eu já tinha lançado Praticamente dez anos atrás O meu primeiro disco Se chamava Falso Folião Se chama Falso Folião E resolvi manter Vou lançar Talvez o último Como disco Porque esse formato Realmente é um formato Em desuso Mas um disco Reunindo então Doze músicas Que fazem esse aparato Fazem essa reflexão Essa reciclagem De coisas que eu vivi Musicalmente na minha vida Enquanto não sai A mídia física O público já pode conferir Também disponível Em todas as plataformas digitais Lembrando aqui O álbum Torre de Respiração Matias Pinto Também Quem quiser conhecer Um pouco mais O trabalho do Matias No Instagram Que está ali na tela Arroba Matias Sete Pinto Sete dos Sete Cordas Daqui a pouco A gente conversa mais com ele Obrigada Matias Daqui a pouco A gente ouve mais também O talentoso Matias Bom E agora Nós vamos conversar Com o escritor Editor Flávio Ilha Ele participa amanhã Na Feira do Livro De Porto Alegre De uma roda de conversa Com alunos Do Ensino Médio Que tem como tema A Periferia na Literatura Brasileira Contemporânea Olá Tudo bem Seja muito bem-vindo Tudo bem Tudo bem Tudo bem Prazer estar de volta Jornalista Escritor Editor Prazer estar de volta Aqui na TVE Fazia tempo Que eu não estava por aqui Saudade de vários amigos Aqui Eu que fui editor Aqui há algum tempo Também Mas faz muito tempo Já Está sempre em casa E é sempre bom A gente te receber Flávio Conta um pouquinho Como é que vai ser Esse bate-papo Muito bacana Essa ideia De fazer essa interlocução E simbólico também Porque a Feira do Livro Acontece no centro De Porto Alegre E a ideia Desse diálogo Com a periferia A periferia que muitas vezes Por não estar no centro Acaba invisibilizada Foi um convite Da Câmara Rio Grandense Do Livro Pra falar com alunos De escolas públicas Do Estado Principalmente de cidades Da região metropolitana Então devem ser Entre 70 e 100 alunos Que vão estar amanhã Nessa roda de conversa Como dá para notar Eu não sou um autor De periferia Eu não sou periférico Eu não nasci na periferia Eu não vivo na periferia Eu sou um autor De classe média Mas enfim Eu estudo literatura Há muitos anos Conheço um pouco E como editor Eu também tenho Um trânsito Bastante grande Nesse campo E já editei E continuo editando Muitos autores Que vêm De comunidades Não centrais Então isso é importante Na nossa trajetória E principalmente Na trajetória Da literatura brasileira Contemporânea Onde esses autores Surgiram E tem surgido Com bastante força Ultimamente Mas assim Para falar de literatura Brasileira contemporânea A gente tem que visitar O passado Não tem como Não fazer isso Então Essa roda de conversas Se propõe A dar um mergulho Lá nas origens Da literatura Moderna brasileira Machado de Assis Nosso principal autor Conhecido internacionalmente Valorizado internacionalmente Que era Um autor negro E que era um autor De origem periférica Nasceu Nasceu no subúrbio Do Rio de Janeiro Mas curiosamente Pelas condições da época Não se apresentava Como um autor negro Muito menos Como um autor periférico Sempre escondeu Essas suas raízes Sempre fez questão De esconder isso E passou a história No atestado de óbito Dele consta como Um cidadão branco O que é bastante curioso Porque ele desenvolveu Uma trajetória De apagamento Dessa origem negra Durante todo o tempo Durante toda a sua vida literária Em contraposição A autores contemporâneos dele Como Lima Barreto Ou como Luiz Gama Por exemplo Que eram autores Reconhecidamente negros E que falaram Das suas origens negras E que defenderam As suas origens negras E que produziram Literatura Com esse foco Então a gente vai fazer Um passeio Por essa aventura literária E trazer até os dias de hoje Onde esse debate Já não existe mais Um debate sobre a branquitude Ou sobre a negritude Do Machado de Assis Não existe mais O Machado de Assis Era um autor negro Não importa O que se diga A respeito disso Era um autor negro Era de origem negra Não tem dúvida Sobre isso E hoje os autores contemporâneos Assumindo a sua identidade negra Assumindo as suas origens E fazendo literatura Voltada para esse público Com a temática De combate A práticas racistas Combate A práticas Que procuram Desvalorizar A produção Que não é centralizada Com foco Claro Em literatura negra Mas também A gente deve mencionar Literatura indígena Também E literatura De origem LGBT Que também De certa forma É uma Decentralização Desse autor Branco Cis E heterossexual Que domina Ainda Infelizmente O cenário Da literatura brasileira O interessante É que essa atividade Vai reunir alunos De escolas públicas Não é Flávio? Fora desse eixo central Justamente Exatamente De cidades Principalmente Cachoeirinha De cidades Da região metropolitana É uma oportunidade Que a gente tem De expor Um pouco Dessa diversidade De vozes Que a gente tem hoje Na literatura E que provavelmente Não alcança Essa população Que está muito mais Submetida A uma Mídia centralizada A uma Curadoria literária Que não Que não Inclui Essa diversidade Toda Porque as universidades Também formam bibliotecárias Que tem essa centralidade No seu foco Bibliotecárias Que são de classe média Brancas Que não tem Uma informação Ampla Sobre a variedade De vozes Que tem hoje Na literatura Então assim É uma oportunidade De ampliar um pouco O leque de visão Do que se produz Hoje na literatura Contemporânea brasileira Legal Fazendo convite Então a periferia Na literatura brasileira Contemporânea Vai acontecer amanhã Às nove horas da manhã Madrugada Bem cedinho Provavelmente A primeira atividade Da Feira do Livro Que começa no começo Da tarde Abrindo aí Essa intensa programação Flávio Ilha Muito obrigada Pela participação No Estação Cultura Obrigada Obrigada por estar aqui Até a próxima E agora Vamos ouvir Mais uma música Com o Matias Pinto Daqui a pouco A gente conversa Mais com ele Matias é contigo Caiu na armadilha De gargantear Que era de passarinha Que não esquentava lugar Eu te avisei Não se escolhe a hora De se apaixonar Acordem que vai se amarrar Na roda da vida O destino é rei Caiu na armadilha De gargantear Que era de passarinha Que não esquentar Que não esquentava lugar Eu te avisei Não se escolhe a hora Não se escolhe a hora De se apaixonar Acordem que vai se amarrar Na roda da vida O destino é rei Você se perdeu Já falei Já estive no mesmo lugar É hora de aproveitar Malando é quem sabe Onde repousar Caiu na armadilha De gargantear Que era de passarinha Que não esquentava lugar Eu te avisei Não se escolhe a hora De se apaixonar Acordem que vai se amarrar Na roda da vida O destino é rei Você se perdeu Nessa curva Eu te avisei Foi mole Ela te fiz gafalei Jurou que era isento ao amor Mas a tua hora chegou Pimenta da boa É que dá calor Já andas sumido do bar Eu te avisei Agora já falo em casar Falei Já estive no mesmo lugar É hora de aproveitar Malandro é quem sabe É possível de repousar Que lindo! E agora vamos conversar Com os escritores, historiadores E pesquisadores Alberto Camareiro E Alberto Oliveira Eles lançam hoje No espaço Zona Cultural O livro Heloína Muito Além das Curvas Que conta a trajetória De uma jovem Nascida no interior gaúcho Dos anos 1940 Que se tornou Uma das vedetes Mais importantes Da sua geração Olá, sejam muito bem-vindos Ao Estação Comentura Bem-vindos Obrigado pelo espaço aqui Grande prazer estar aqui com vocês Estamos falando de Heloína Ferraz Essa mulher que teve Uma trajetória singular Não é? Exato A Heloína foi uma das grandes Vedetes do Brasil Para quem não sabe Entre o final do século XIX Até o início da década de 70 O Brasil tinha um segmento teatral Muito forte Que era o teatro de revista E a Heloína foi uma das grandes expoentes Desse gênero de teatro Uma vedete E foi a atração principal Desses espetáculos por muito tempo A gente vê que o livro Ele é muito rico em imagens Belíssimo Como é que foi o trabalho De pesquisa De recuperação desse acervo A Heloína participou Muito diretamente E foi a distância Esse contato Porque aconteceu Durante a pandemia Esse processo de elaboração E vocês contavam Que ontem tiveram O primeiro encontro Presencial com ela Então um pouquinho De como foi essa apuração E a emoção desse encontro Que imagino Tenha sido muito grande A gente já conhecia A Heloína Pelas redes sociais Porque ela era muito ativa Antes da pandemia Bem antes já E a gente conheceu ela por lá Enfim Ficamos amigos Pelas redes sociais Até que a gente foi Se inteirando De quem era realmente A Heloína E enfim Aí chegou a ideia De fazer o livro E tivemos a sorte De ela ter um acervo pessoal Muito organizado Bem guardado Que é uma coisa rara De se ver Então ela tinha Praticamente a carreira dela Toda registrada Com fotos maravilhosas Porque ela participou De vários ensaios Dos grandes fotógrafos Da revista da época E mais as matérias todas Imprensa E para a gente Acrescentamos mais Alguma coisa de pesquisa Para poder amarrar tudo isso Esse material Ela nos enviou Pelo correio Durante a pandemia Mais de cinco envios Cada envio Quatro, cinco álbuns Enormes De recortes De jornais De fotos E todas as entrevistas Por Skype Os depoimentos dela Foram assim Cerca de vinte sessões Cada uma de quatro Cinco horas De conversa Dela contando A trajetória dela Tudo por Skype A gente está vendo Algumas fotografias E o livro mostra Não só o brilho O sucesso Mas também os percalços Digamos assim Não é? Por isso Muito além das curvas Ela era uma grande vedete Que tinha curvas maravilhosas Que era um dos requisitos básicos De uma vedete Ela era especialmente Bonita E dentro dos Esquisitos necessários Para o sucesso Ela era uma grande atriz Uma grande cômica Então Tinha muita picardia Essa coisa Era das poucas Que conseguiam conversar Com a plateia Fazer aquele jogo De plateia Ela fazia isso muito bem Enfim Era uma atriz completa Dentro desse gênero Só que tinha todo Um preconceito Ali na época Porque Como a vedete É uma artista Que mostra o corpo Usa biquínis Maiôs Então tem esse apelo A Heloína era vista De uma forma Muito preconceituosa Pela sociedade da época Então Achavam que uma mulher Que mostra o corpo Não tinha um talento Como atriz Como cômica Porque o talento dela Era o corpo Então ela teve que lutar Muito contra isso Para colocar suas convicções E apresentar Para mostrar Que ela era uma mulher Inteligente Que tinha reflexões Que tinha ideias E que não era só o corpo Por isso que é muito Além das curvas E hoje vai ter Uma participação especial Não é? O artista Fabiano Moraes É isso? Isso mesmo Ele vai fazer uma pintura Com café Ao vivo E essa pintura Vai ser rifada Durante o evento E ele vai pintar A Heloína E a Heloína Vai estar presente No evento É o segundo momento Vocês ontem Tiveram o primeiro contato Porque vocês vêm de São Paulo Então por isso também Essa dificuldade Mesmo pós pandemia Não estava tão próximo E vocês tiveram o primeiro contato Agora só recentemente Foi maravilhoso Estar com a Heloína pessoalmente Foi muito emocionante Porque a gente Já se conhecia Tão intimamente Por conta dessa troca De horas e horas Ela nos contando coisas E ontem só Que conhecemos pessoalmente E hoje ela vai estar presente Lá no lançamento Do Espaço Zona Cultural E dando autógrafos Então quem comparecer por lá E levar um livro Vai levar o autógrafo Da Heloína também Que é das últimas Vedetes vivas E depois ela Pós carreira Vocês também contam Pós carreira artística Ela seguiu Também Na arte do intelecto Que também era um predicado Que ela já tinha Desde sempre Como artista E precisou Como vocês disseram Lutar muito Para mostrar Que ela era uma atriz E tinha outras qualidades Que era uma profissional completa Depois ela acabou Se dedicando A vida acadêmica E hoje já está aposentada Ela monta uma família De algum jeito Ali E vai para a universidade E vira professora Vira palestrante Chegou a fazer alguma coisa Em teatro também Ou seja Uma mulher muito ativa Muito linkada Com o pensamento contemporâneo Isso que é o bacana dela também Uma ótima oportunidade De conhecer Essa personalidade Exatamente E o mais bacana É que a Heloína hoje Tendo sido uma vedete Que chegou aos dias de hoje Ela tem a oportunidade De fazer toda essa reflexão A partir do pensamento contemporâneo Das questões contemporâneas Então ela é muito linkada Com a modernidade E com as ideias em voga hoje E que outras vedetes Que se foram antes dela Não tiveram essa oportunidade De mesclar a vivência daquela época Com o pensamento contemporâneo Está certo Alberto Camareira Alberto Oliveira Muito obrigada Então pela presença aqui Na Estação Cultura Parabéns Para esse trabalho de fôlego E fica o convite para todo mundo Aparecer hoje Das 19h às 22h Lá no lançamento Onde a Heloína estará presente também No espaço Zona Cultural Avenida Alberto Bins Que é o terceiro Alberto Muitos Albertos envolvidos Nessa obra Número 900 Ali no centro de Porto Alegre Da capital gaúcha Lançamento de Heloína Muito além das curvas E um ótimo momento também Para ter contato com essa importante mulher Na nossa história aqui Do Rio Grande do Sul e do Brasil Obrigada mais uma vez Obrigado a vocês Obrigada Da noite Matias Matias Seja muito bem-vindo Agora colega Parceiro aqui Das nossas casas Da TVA e da FM Cultura Muito obrigado E feliz Estar sendo colega De vocês E estar em um local Uma emissora Que eu admiro muito E que abriu as portas Como eu falei Na abertura do programa Agora Na semana passada Que abriu as portas Para mim Para os músicos Populares Mesmo quando a gente Estava começando Que é uma dificuldade A gente precisa De uma emissora Que abra as portas Para a renovação Da música Então eu já não estou Começando hoje Já faz um tempinho Mas a FM Cultura E a TVA Abriam Sempre abriram As portas Para que a gente Pudesse divulgar As nossas produções Mesmo lá no começo Isso é super importante E isso é vital Para que a gente tenha Renovação cultural Então essa importância Das emissoras Sobretudo das emissoras públicas Com essa função De renovação cultural E eu estou fazendo parte agora Sonho antigo Que eu estou conseguindo realizar Apresentando Começando a apresentar Agora o Moderna Tradição E é um programa Que vai trazer Então música brasileira Diferentes épocas Não é? E também entrevistas Não é? Novidades Conta um pouquinho Sobre o que o público Vai poder ouvir O programa Vai trazer entrevistas E música ao vivo Também no estúdio Gravada Por músicos daqui Naquele formato Da era de ouro Do rádio Dos músicos Tocando na hora Tem uma parte Roteirizada Mas também tem Uma boa parte Com o improviso Com o que os músicos Têm que aprender A tocar a música E fazer ela na hora Então tem esses dois Ambientes E entrevistando Personalidades da música Popular brasileira Nós começamos Com o Ney Lopes Que é uma referência Máxima em cultura Popular no Brasil Com mais de 40 livros lançados Enfim 15 discos É uma referência Falando Essa semana Teremos a presença Da Luciana Rabello Francinete Germano Mais pra frente Enfim Uma série de artistas Que a gente vai entrevistar Tratando Sempre tem uma pergunta Uma questão central Que são as músicas Que atravessam gerações As músicas Os músicos Dos artistas Que atravessam gerações Questionando Por que tem certos tipos De música Gêneros musicais Certos artistas Que não param no tempo Eles atravessam Essa questão Do nome do programa Do Moderna Tradição Algo que já é tradicional Mas ao mesmo tempo Se renova Se torna contemporâneo Enfim Esse é um questionamento Enfim Que vai estar sempre Presente no programa Mas claro Tratando sobre Agenda cultural De Porto Alegre Do Estado E falando Muito sobre Cultura popular brasileira Legal Então os ouvintes Não é da FM Cultura Vão poder ouvir Moderna Tradição Aos domingos Das 7 horas Às 8 Exatamente É isso o Matias Está ali no 107.7 Nossa emissora de rádio Tão querida Pelos gaúchos Como disse o Matias Parabéns E o Instagram Então Para quem quiser Acompanhar O teu trabalho Matias O do rádio O programa é Arroba Moderna Tradição E o meu Instagram Pessoal Arroba Matias 7 Cordas Com o TH E o 7 numeral Então para quem quiser Acompanhando o programa A gente sugere ali Vamos nos seguindo Que a gente também Apresenta alguns cortes Em vídeo Das entrevistas O que enfim Qualifica um pouquinho Também o programa Tá certo Um sucesso Matias Muito obrigado Muito obrigado gente E assim a gente Chega ao fim De mais uma Estação Cultura E amanhã Começa a Feira do Livro De Porto Alegre E é claro Nós vamos fazer a cobertura Deste evento Tão querido por todos Ouvimos mais Matias Pinto Tchau, tchau Até amanhã Tchau Em cada esquina da cidade Vou descobrindo o meu caminho E me perdendo pelos bares Me escondo num balcão qualquer Me escondo no luar Tento filar algum cigarro Pescar algum assunto alheio Quem sabe algum sorriso fácil De algum batom azul É Silêncio é uma prisão Prefiro a luz De um neon vulgar A bateção na mesa de bilhar Peço outro gin Ela diz sim Ouço um bolero Ela me chama Mas vem um dia Me acostumar Me devolver Nas mãos do meu Mas vem um ano